Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o salário mínimo deve ser de R$ 788,00 em 2015. Já somos mais de 202 milhões e meio de pessoas no Brasil. E ainda, começam na segunda-feira as inscrições para bolsas em esportes de alto rendimento. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil